Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo de hoje será sobre algumas dicas sobre este novo regresso às aulas. Eu já não estou a estudar, mas vou-vos dizer as dicas que funcionavam pelo menos comigo. Vamos lá então começar o vídeo. Para começar, eu sei que a parte mais difícil para toda a gente é levantar a horas. Eu sei que isso é extremamente complicado. Até eu a mesmo custo. Mas mais que tudo que levantar cedo é também ir para a cama cedo. Trabalharia demasiado importante é tomarmos o nosso pequeno almoço. Eu sei que há pessoas que não conseguem comer logo quando acordam, mas levem um lanchinho então para comer durante muita viagem, que se vão vocês de carro ou de transportes públicos, mas não deixem de comer de manhã porque isso é muito importante. Depois, acho também muito importante termos uma agenda. Eu comprei esta assim. Muito gira. Tem os dias, podem escrever muito porque ele tem o dia todo tem o dia todo. Tem isto tudo para escrever. Aqui podem notar os vossos testes, trabalhos, sei lá, é uma agenda. Assim, estes dois livros, estes dois caderninhos, eles não são muito grossos, mas dá para vocês fazerem também algumas notas, fazer estruturas, por exemplo, um trabalho, podem pôr aqui os tópicos todos. Assim, ajuda-vos a ter as coisas mais orientadas, organizadas. Eu acho que fazia isso. E eu cheguei a fazer isso. Depois ainda traz esta caixinha, assim, pequenininha, traz... Então a caixinha traz, esta masculininha, traz assim um género de uns post-its, molinhas, uns pindezinhos e clips. Depois, com a própria caixa, com a caixa em si, depois, por exemplo, eu acho que faria para pôr aqui os papéis importantes, que teria que levar sem falta para a escola, mesmo consultores do médico, mas convém que todas as semanas revejam a caixa para realmente só ter cá as coisas importantes. Fica assim, muito cheiro. Gostaria da tela? Depois tem assim aqui os gatinhos, o gatinho, quero dizer, tem assim o gatinho. Para finalizar, ainda podem pôr uma velinha na vossa secretária. Eu comprei esta assim. Tem um cheirinho divinal. Whitey Violet. Ela aí é da Primark. É o número 21. E foi apenas um... uma libra. Sim, porque eu estou na Inglaterra, mas... Elas acho que são... um herói, um herói a meio. É aí em Portugal. Esquecem qualquer coisa. Mas não, elas têm um cheirinho. E fica um cheirinho no vosso quarto. Escritorias. Dá-vos logo outro ânimo para estudar. E pronto, meninas. É isto. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, façam like. Se são novas no canal, subscrevam o canal. Eu sou a Cristiana. Vamos ter vídeos todas as semanas. Por isso, até ao próximo vídeo, meninas. Beijinhos!